O Pablo é aquele jogador que se você é um daqueles perfis que faz recortes de lances de jogador e tenta fazer melhores momentos, eu acho que você teria conteúdo pra fazer, assim, um vídeo foda. Porque o Pablo, ele tem lances muito acima da média. Lances que tu olha assim e tu fala, caramba, que atacante muito bom, muito forte, assim. Porque o Pablo, quando ele tá no bom momento, ele faz muitas coisas muito boas, assim, sabe? Ele é um cara que ele sai pra construir muito bem, ele é um cara que sai pra atacar espaço, ele é um cara que vira camisa 10, flutua, vai pelo lado direito, vai pelo lado esquerdo, tem algumas finalizações realmente acima da média. E tu pode ter esse recorte do Pablo com toda a tranquilidade do mundo. Mas você também pode ter um recorte do Pablo muito negativo de partidas bem abaixo, de gols perdidos, de atuações, que o torcedor, ele sai da Arena da Baixada verdadeiramente revoltado com o Pablo. Aí eu fico pensando, qual é o verdadeiro Pablo, né? É esse Pablo que o torcedor do Atlético, em pelo menos uma porcentagem considerável, não gostaria que estivesse no clube em 2023? Eu acho uma doideira, eu acho que, pensando nessa perspectiva, é subvalorizar demais um cara que, desde que chegou nessa segunda passagem, eu vou deixar 2018, 2016 pra trás. Mas nessa segunda passagem, eu acho que ele, em muitos momentos, foi muito útil, inclusive em semifinal de Libertadores, se o pessoal não lembra. Mas, parcela da torcida não gostaria de ver o Pablo, ou o Pablo é esse atacante acima da média, que marca gols, que ajuda a construir, que dá assistência, que participa, que é inteligente. E eu acho que o Pablo é os dois. Eu acho que o Pablo é os dois. Hoje, no futebol brasileiro, se você pegar o melhor atacante do futebol brasileiro, eu diria que é o Vitor Roque. Mas tem um cara que eu acho que é muito bom no futebol brasileiro, que é o Tiquinho Soares. E eu acho o Pablo uma versão piorada do Tiquinho Soares, mas com características semelhantes ao Tiquinho Soares. Se tu percebe o que é o Tiquinho Soares, que pra muitos é o craque do Campeonato Brasileiro, e por isso que eu tô citando ele, é um atacante que em muitos momentos vira camisa 10, ajuda na construção da equipe, e eu acho que isso é um plus muito importante pro atacante, né? Essa capacidade de não se resumir ao gol. Porque, por exemplo, um time que eu gosto de acompanhar muito é o Manchester City. O Manchester City tem o Haaland, que quando o Haaland não marca gol, e óbvio que o critério de avaliação que eu vou usar aqui pro Pablo não é o mesmo critério de avaliação que eu vou usar pro Haaland, mas quando o Haaland não marca gol, a partida dele é quase nula, ele faz absolutamente nada. Deixa eu pensar outro atacante que é assim, acho que o Lewandowski no Barcelona também tem muito essa característica. Eu tô pensando os grandes, tá? Só pra galera ter uma referência. Óbvio que no futebol brasileiro tem vários e vários e vários, assim, Caleri é muito assim, quando não marca gol é difícil. Você vê o Caleri ajudando no resto do jogo como um todo. E o Pablo, o Tiquinho, o Benzema tinha muito disso. E calma, eu não tô comparando talento, eu tô comparando característica, deixa eu pensar outro. Enfim, são jogadores que participam muito do jogo, eles fazem questão de estar todo momento tocando na bola, eles fazem questão de estar todo momento criando, construindo, sabe? Então, assim, é um sentimento de um atacante que não é só o matador, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de um atacante que precisa ser o matador. Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque a ausência do Vitor Roque faz com que o Atlético, ele perca ali um dos melhores finalizadores do campeonato, um dos caras que brigava por artilharia do campeonato. Esse recorte de 15, 16 jogos que a gente tá jogando sem o Vitor Roque, é um recorte que eu acho que o Vitor Roque, ele garantiria o quê? 6, 7 gols? O Pabllo, ele já tem um... Não sei se o Pabllo vai ser capaz de entregar os gols que o Vitor Roque naturalmente entregaria, porque o Vitor Roque, ele é melhor que o Pabllo. Não tem problema nenhum em dizer isso. Mas a missão do Pabllo é que a gente sinta o mínimo de falta possível do Vitor Roque. E o Vitor Roque, ele vai fazer falta. O Pabllo não vai ser capaz de suprir toda a falta do Vitor Roque. Isso é ponto, isso é fato, isso é consumado. Mas se o Pabllo, ele já diminuir essa falta com gols, vai ser muito de bom grado. De muito bom grado. De muito bom grado mesmo. E pro Pabllo, não fazer a gente sentir tanta falta do Vitor Roque, ele vai precisar desse cara aqui, Vitor Bueno. E já virou uma tradição aqui no canal, eu sugeri pra vocês. Finalização ao gol do Vitor Bueno, pagando 1,80. Basicamente todo jogo tá batendo. É quase renda fixa. Antes tinha a finalização do Christian, mas como o Christian se machucou e não volta, agora é a finalização do Vitor Bueno lá na KTO. A KTO é uma mãe pra gente, botando essa odd 1,80. Ou seja, se você botar a cenzão, ganha 20 reais usando o cupom 3 pontos. E cara, vai pra mais de 200 reais se você entrar nessa odd 1,80. E essa odd 1,80 bater. Vitor Bueno e Pabllo, que são parceiros desde a época de São Paulo, são muito amigos fora dos gramados, né? Então, é uma odd que eu indico aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Voltando a falar sobre o Pabllo, quando a gente fala dessa questão de um Pabllo artilheiro, de um Pabllo que tem que fazer gols, que um Pabllo que tem que ajudar o Atlético nesse sentido, me vem muito à cabeça o Pabllo de 2018, né? Aí eu acho que a gente precisa lembrar desse Pabllo, que foi esse protagonista, que foi esse atacante comparado aos principais atacantes do futebol brasileiro. No retorno, acho que o Pabllo, ele viveu um bom momento no campeonato estadual dessa temporada. Teve um momento logo que o Filipão chegou no ano passado, no campeonato brasileiro, onde o Pabllo foi muito bem. Mas o melhor momento da carreira do Pabllo foi em 2018. Apesar de ter feito uma boa quantidade de gols, tanto nas duas temporadas pelo São Paulo, sabe? Mas a minha expectativa é que o Pabllo... Não sei se ele vai conseguir ser o Pabllo de 2018, porque o Pabllo de 2018, ele foi muito junto àquela onda que o time de 2018 foi, né? E aquela reta final de 2018, muita coisa deu certo, o time estava numa rotação muito boa, e o Pabllo acabou entrando nessa rotação muito positiva. Por exemplo, me vem muito à cabeça aquele gol que ele faz contra o Bahia, que é um chute basicamente sem ângulo, a bola acaba entrando e todo mundo fica, caralho, como essa bola entrou? Então era aquela fase que eu acho que todo atacante, em algum momento da vida, ele vive onde ele vai acima do que se espera dele, vai acima da média. Mas para um Pabllo artilheiro, para um Pabllo decisivo, para um Pabllo que nos ajude, para um Pabllo que... Não vou falar nem desequilíbrio, mas para um Pabllo que seja suficientemente capaz de nos ajudar ali, a inspiração, ela é... Ela é óbvia. E a inspiração não tem que ser em outro atacante, a inspiração tem que ser no próprio Pabllo. Me lembro muito de um gol contra o Grêmio também, se eu não me engano, em 2018, que ele dá uma volta no atacante, bate no ângulo, vocês vão lembrar bem desses gols do Pabllo. Então, assim... Eu acho que outros atacantes de Série A são piores que o Pabllo. O Pabllo não é... Não está entre os melhores, mas não está entre os piores, sabe? O Atlético, ele chega desmoronado nessa reta final, muito por causa dos desfalques, mas as peças que entram no time titular, elas também não são peças tão abaixo. É isso que eu tento passar para vocês também. Repito, as características do Pabllo, elas são boas para um atacante de mobilidade, para um atacante de construção, para um atacante que, em vários momentos, pode se tornar esse camisa 10. E, ao mesmo tempo que eu falo isso, é um Pabllo que se caprichar um pouco mais. Se tiver um pouco mais atento, mentalmente mais inserido no jogo, eu acho que é um Pabllo que pode ser um bom finalizador. Não um grande finalizador como o Vitor Roque, mas um bom finalizador. E o Atlético, que já constrói muito bem com o Vitor Bueno, com o Fernandinho, com o Zappelli, com o Canobi, ele precisa mais de um Pabllo sendo um grande finalizador do que um bom construtor. Eu acho que pré-temporada que vem a gente pode até avaliar a posição do Pabllo. Eu não acho um absurdo o Pabllo virar um meia-barra segundo atacante. Mas, nesse momento, a gente precisa do Pabllo artilheiro e a gente precisa do Pabllo centroavante. E eu espero que o Pabllo consiga fazer esse papel. Então... Obrigado.